Olá pessoal, meu nome é Miriam, sou fisioterapeuta da Asi Multimed e hoje eu vim contribuir para que vocês tenham uma quarentena mais saudável e produtiva. Para isso, eu vou ensinar alguns exercícios de alongamentos bem fáceis de serem feitos e vocês poderão fazer todos os dias, ao acordar, durante a jornada de trabalho ou até mesmo antes de dormir. Os exercícios de alongamento oferecem vários benefícios para o nosso corpo. O principal objetivo da técnica é melhorar a nossa flexibilidade muscular e articular. Além disso, o alongamento promove relaxamento dos músculos, ativa a circulação sanguínea, diminui as tensões que acumulamos no dia a dia, depois de uma longa jornada de trabalho, melhora a postura e previne lesões ocupacionais. Antes da gente ir para a parte prática dos exercícios, eu gostaria de dar algumas dicas que são essenciais para que você realize o alongamento de forma segura. A primeira dica é que você não deve sentir dor ao alongar-se. Lembre-se de respeitar os limites das suas articulações, vá aos poucos e conforme você for ganhando prática, conforme você for fazendo isso diariamente, vai se tornando menos doloroso e mais relaxante. E a segunda dica é a respeito da respiração. Lembre-se sempre de inspirar pelo nariz e soltar pela boca, sempre lentamente, com calma e em um lugar confortável. A gente vai começar fazendo alguns movimentos para relaxar o corpo. Então, movimenta os ombros, joga lá para trás e joga para frente. Relaxa os braços, relaxa as pernas. Vamos começar alongando os braços. Você vai entrelaçar as mãos, esticar lá na frente. Lembrando que deve ficar de 15 a 20 segundos na posição. Empurra, depois sobe. A mão direita vai se posicionar no cotovelo esquerdo agora, que você vai esticar. E vira lateralmente o pescoço, enquanto você alonga. Inverteu. Mão esquerda no cotovelo direito, gira lateralmente o pescoço. Para facilitar o alongamento. Agora, o braço esquerdo vai lá nas costas e a mão direita vai ser posicionada no cotovelo. Empurra. Empurra, sentindo o alongamento. Inverteu. Braço direito lá nas costas. Agora, nós vamos alongar a região dos punhos. Estenda o seu braço, punho para cima. Com a outra mão, faça uma pressão sobre todos os dedos, empurrando. Inverteu, punho para baixo. Com a palma da mão, pressione o dorso. Lembrando de manter de 15 a 20 segundos na posição. Com a mão esquerda. Agora, nós vamos trabalhar a musculatura do pescoço. Inclina a cabeça lateralmente, devagar. Com o apoio da mão, faça uma leve pressão. Devagar, você volta, o outro lado. Lembre-se de inspirar e soltar pela boca. Continuando, jogue a cabeça lá para trás. Sinta alongar toda essa região anterior. Volta devagar. Queixo no peito. Sinta alongar toda a posterior de cervical. Com a ajuda das mãos, você pode fazer uma leve força para que você sinta mais o alongamento. Devagar, volte na posição neutra. Vamos trabalhar a região das pernas agora. Apoie em algum local, seja uma cadeira ou uma mesa aí na sua casa. Puxe a perna e segure na ponta dos pés. Inverta o lado. E por último, nós vamos trabalhar a região das costas. Seus pés podem ficar um pouco mais próximos. Lembre-se que o joelho pode ficar um pouco mais dobrado. Você vai descendo lentamente, como se estivesse desenrolando todo o trajeto da coluna. E para finalizarmos, eu gostaria de deixar três tarefas como lição de casa para você que me ouve. Primeiro, faça alongamentos diariamente, separe 10 minutos do seu dia. Segunda tarefa, respeite sempre os limites do seu corpo. E terceira, fique seguro, continue trabalhando de casa. É isso pessoal, muito obrigada. E terceira, fique seguro, continue trabalhando de casa.